Olá crianças, sou a professora Sueli de Severo, convido vocês para a nossa aula de história E hoje vamos conhecer patrimônios imateriais, ou seja, na outra aula nós conhecemos, aprendemos sobre os patrimônios materiais Aquele que a gente consegue pegar, tá certo? Mas agora vamos conhecer e aprender sobre imateriais, tá bom? E vamos lá saber o que é, né? Primeiro a gente aprende o que é, para depois a gente ter aquele exemplo bem legal Então aqui, são os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares Lendas, músicas, costumes, entre outras, mas veja só Quando a gente fala patrimônios imateriais e lembramos do nosso povo, né? Criativo, né? É um povo cheio de construções poéticas, musicais, históricas, não é isso? Então aqui, sabe aqueles saberes que a vovó senta naquele dia e conta aquelas histórias? Isso é patrimônio imaterial Ela conta a história da vida dela quando era pequena, conta quais eram as brincadeiras, né? Vovó, como eram as brincadeiras lá no seu tempo? A senhora achava legais? Qual era a senhora mais gostava? Então, esse saber, essa conversa que ela vai ter, é um patrimônio imaterial Você não pode pegar, mas você pode ouvir, não é isso? Porque ela vai contar oralmente para você como era, como brincava, qual era a brincadeira que ela mais gostava Ah, também você pode perguntar, vovó, e essas comidas, a senhora aprendeu com quem? Aí ela vai contar a história daquela comida, como foi que ela aprendeu, como foi que ela modificou Quem foi que ensinou a ela na primeira vez, como foi? Então, esse é mais um patrimônio imaterial Ela pode até fazer para você comer aquela comida Mas esse conhecimento, ela já traz Veio de lá Da geração dos pais dela Certo? Ah, outras expressões também, como Celebrações Certo? Vamos conhecer? Então, aqui Procissão de São Miguel Arcanjo Em Ipojuca, geralmente tem São Miguel Arcanjo é o padroeiro da cidade de Ipojuca Sendo celebrado desde o ano de 1550 E faz parte da cultura religiosa Através da participação do povo Acompanhando a procissão E isso acontece todos os anos Vem pessoas de lugares diferentes Assistir e acompanhar a procissão Que não só acontece em Ipojuca, não Acontece em outras localidades da nossa região Aqui, carnaval de rua É um patrimônio antigo Aqui, as bandas musicais entoam frevos E a população se diverte Junto com os amigos e familiares Em diferentes blocos Distribuídos por toda a cidade Para comemorar o carnaval Esse também é um patrimônio imaterial Você brinca, você pula, você canta, você se diverte Mas você não pode pegar o carnaval e levar para casa Você pode festejar, celebrar Certo? E vamos para a nossa atividade Depois desses conhecimentos Vai ser ótimo E vai ser bem legal você fazer aquela pesquisa Até com a mamãe, com a vovó Isso, conversar com a professora Mas vamos lá A nossa atividade Faça uma pesquisa sobre os patrimônios imateriais de Ipojuca Olha, você vai pesquisar Imateriais Imateriais O que será? Será que Ipojuca tem aquela música assim bem bonita que é imaterial Que representa ela? Será que tem algum grupo que tem aquelas músicas lindas sobre as nossas praias? Então, você vai fazer uma pesquisa na localidade onde você mora Será que lá tem procissão? Tem festas? Faz essa pesquisa Registra no caderno Leva para a professora e faz aquela leitura em voz alta Tá bom? Aqui chegamos no final Dessa aula maravilhosa E com vocês Deixo o meu Tchau, tchau Até a próxima aula Tchau Tchau